Quero estar, meu Deus de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de Ti, andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim, Teus braços dão. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de Ti, minha alma cantará a Ti, Senhor. Cheia de gratidão, por Teu amor. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de Ti, e quando a morte em Ti, me viés chamar. Conceira, Filho Céu, eu irei morar. Então me alegrarei, perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Deus, meu Deus de Ti. Amém.